Comunicação Consciente com Michele Rosseto Olá amigos da Manhã Boa Nova, bem-vindos a mais um vídeo da Comunicação Consciente e o papo de hoje é sobre a importância de fazer combinados. Essa é uma prática que eu adotei aqui na minha casa e está resolvendo boa parte dos meus problemas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Eu tenho uma necessidade muito grande de pontualidade, eu sou super pontual nos meus compromissos, eu não gosto de me atrasar, eu gosto de chegar no horário combinado. E o meu marido já não tem tanta essa necessidade. O que acontecia antes? Era briga atrás de briga, quando a gente tinha algum compromisso, eu queria chegar no horário, ele ainda ia tomar banho, aí se atrasava, saia tarde, a gente ia brigando no meio do caminho, enfim, era aquela confusão. O que eu passei a fazer com a ajuda da Comunicação Não Violenta, por isso que eu recomendo que todo mundo entenda, conheça a metodologia da Comunicação Não Violenta, porque isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. O que eu comecei a fazer combinados? Quando a gente tem algum compromisso, o dia anterior, eu já combino com ele o horário que a gente vai sair de casa. Então, se o compromisso é uma hora da tarde, e eu já calculo mais ou menos trânsito, a hora que tem que sair, eu falo, olha, vamos sair meio-dia? A gente combina, e aí meio-dia, está todo mundo dentro do carro, né? Eu pergunto para ele, meio-dia fica bom para você esse horário? Ah, fica. Ah, não, vamos sair meio-dia e quinze? Ah, tudo bem, pode ser meio-dia e quinze. Mas isso agora está dando super certo, a gente evitou muitos conflitos, agora com essa medida simples de fazer um combinado. A mesma forma, você pode fazer isso também com os seus filhos. Eu já ouvi muitos relatos de pais falando que faz esse combinado com o filho. Por exemplo, ao invés de você chegar já desligando a televisão, mandando a criança tomar banho, enfim, quando tem aquelas brigas dentro de casa, você já combina. Você fala, olha, filho, eu sei que esse programa está muito interessante, então eu vou deixar você aqui, ó, mais dez minutos, combinado? Dez minutos, eu venho aqui e desligo a televisão. Muitas vezes funciona, algumas vezes pode ser que não, mas enfim, a importância de trazer esses combinados, de fazer esses combinados, são coisas simples, mas que vai te auxiliar muito no dia-a-dia e que vai resolver muitos conflitos. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica, se você gostou, compartilhe, para que isso chegue em mais pessoas e até o próximo vídeo.